E olha só, ter um filho é o desejo de muitas mulheres, mas um dado chama a atenção. É que 28% delas aqui no estado de São Paulo já sofreram aborto. E quando isso ocorre, ter um acompanhamento psicológico e de saúde é importante. Natália já esteve por muitas vezes nesta mesma poltrona, ajudando outras mulheres a superar traumas. E essa mesma voz que ecoa na cura de outras pessoas também serviu de ajuda para ela. É que ela sofreu um aborto espontâneo na primeira gestação. Eu acho que qualquer gestação traz, independente de quanto tempo, porque as pessoas falassem para mim, ah, mas foi tão pouquinho, nove semanas. Cara, mas assim, do dia que você pega o positivo, você cria uma história, você cria um modelo, você cria um filho. Só depois de alguns anos, após a perda do primeiro bebê, ela e o marido conseguem falar do assunto de uma forma mais leve. A gente tem que tirar um aprendizado do sofrimento. Se você não tirar o aprendizado do sofrimento, ele não valeu de nada. Então, o aprendizado que eu tirei foi que talvez eu e o meu marido a gente fizesse, e não que a gente não tivesse, pelo contrário, uma relação boa. Mas assim, eu acho que foi um encaixe talvez de família e não de casal. Sabe? Talvez a gente precisasse dessa conexão. Segundo uma pesquisa da Famivita, um portal sobre saúde feminina, 28% das mulheres do estado de São Paulo já sofreram aborto. Existe o aborto espontâneo e o aborto não espontâneo. O aborto não espontâneo é um aborto provocado. Vários podem ser os motivos que podem levar à interrupção de uma gravidez. E mesmo nesses casos, há variações e complicações. Na medicina, pela lei brasileira, a gente pode provocar o aborto em três situações. A primeira por estupro, a segunda por risco de vida da mãe, quando aquela gravidez acarreta um risco de vida materno, e quando o feto não é formado o cérebro, a encefalia. E o aborto espontâneo, ele pode ser um aborto total, geralmente até a oitava semana da gestação, e a própria natureza aborta. A especialista esclarece que não há evidências de um aborto sem complicações, que tenha implicações na fertilidade da mulher ou que afete a sua saúde mental, desde que haja um acompanhamento, para que não evolua para uma depressão, por exemplo. É preciso tirar o aprendizado do sofrimento, respeitando o seu tempo, para que no devido tempo a vida se refaça.